Menos burocracia para pequenas empresas. Feiras e eventos para divulgar serviços e produtos. Abertura de empresas e liberação do alvará de funcionamento em até 7 dias. Crédito e facilidades. Mais infraestrutura, mais empregos. Não importa qual o tamanho do seu negócio, informe-se sobre os programas e serviços que o município oferece e venha construir o seu sonho agora. Prefeitura de Eregim. Prefeitura de Eregim.